Olá povo de Deus, solenidade da Santíssima Trindade. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 4, de 32 a 34 e 39, 40, Romanos 8, 14 e 17, Mateus 28, 16 a 20. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. A solenidade que celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas. Mas é um convite sim a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou todas as criaturas para as fazer comungar neste mistério de amor. Podemos dizer que a Trindade se constitui num mistério de inclusão, pois ela fomenta a comunhão de todos e todas. Na primeira leitura de hoje temos um trecho de Deuteronômio. Deuteronômio significa lei, segunda lei. E recebe esse nome porque seus autores fizeram, de fato, uma revisão da lei, da aliança, a partir da experiência existencial que eles tiveram no Reino do Norte, onde presenciaram a sua queda em 1722 a.C., provocada pelos assírios, e vieram daí para o Reino do Sul. O livro do Deuteronômio foi encontrado no templo durante o primeiro reinado do rei Josias, em 622 a.C. Agora querem os deuteronômistas alertar os habitantes do Reino do Sul sobre o que pode vir a acontecer com eles, caso não sigam com fidelidade a lei de Deus, caso não respeitem a aliança feita com Deus. Hoje temos uma demonstração de fé no Deus único de Israel, Criador de todas as coisas. É o auge da declaração monoteísta que nos diz Considera hoje e medita no teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus, cá embaixo na terra, e não há outro. Deuteronômio sofreu uma redação final no período pós-exílio, e por isso, sobretudo, esse capítulo quarto é um texto redigido muito provavelmente na fase final do exílio do povo de Deus na Babilônia. Perdido numa terra estrangeira e mergulhado numa cultura estranha, hostilizado quando tentava firmar a sua fé em Javé, e celebrá-la através do culto, e impressionado com o esplendor ritual e as solenidades do culto babilônico, o povo bíblico corria o risco de trocar Javé pelos deuses babilônicos. É neste contexto que os teólogos da escola deuteronomista vão convidar o povo a olhar para a sua história, a redescobrir nela a presença salvadora e amorosa de Javé e a comprometer-se de novo com Deus e com a aliança. E hoje temos como ressonância dessa leitura um belíssimo refrão do Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Romanos 8, 14 e 16. O capítulo 8 da Carta aos Romanos é todo dedicado ao Espírito Santo, que Jesus apresentou como sua grande promessa para que não ficássemos órfãos depois de sua volta ao Pai. Com a ação do Espírito, a trindade se manifesta na sua plenitude na história. Ouçamos Paulo, Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes o Espírito de escravidão para recair no temor, mas o Espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos Abá, Pai. O próprio Espírito dá testemunho em união com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Mateus 28, 16 a 20. Os onze discípulos partiram para Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dEle. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e disse-lhes, Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eis que estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Aqui Jesus deixa claro que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar a todos os povos, sem exceção, o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária. Antes de ser preso, Jesus tinha marcado o encontro com os discípulos na Galileia, mas, na verdade, não lhes tinha indicado em qual monte seria. Os discípulos, porém, foram para o monte onde Jesus lhes tinha passado o programa de vida cristã por meio das bem-aventuranças. Galileia, periferia dos pobres, apesar de ser uma terra fértil e bem cultivada. Era chamada a Galileia dos pagãos, pois devido à sua situação geográfica, era ponto de encontro de muitos povos, mesclando inúmeros pagãos com o povo judeu local. Local cheio de preconceitos da parte dos judeus ortodoxos. Mas foi exatamente aí onde Jesus passou a maior parte de sua vida e foi aí também que tudo começou, com a convocação de alguns pescadores para o seguimento. E é no monte das bem-aventuranças, na Galileia, que os discípulos, segundo Mateus, fazem a experiência do ressuscitado que os envia em missão. Esse último encontro dos discípulos com o ressuscitado, descrito por Mateus, tem duas partes bem demarcadas. Na primeira, dá-se o reconhecimento e a adoração do Senhor ressuscitado. E, frente à incredulidade de alguns, Jesus declara que toda autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra. Na segunda parte, Jesus faz o envio missionário em nome da trindade. E como tudo tinha começado na Galileia, o recomeço depois da ressurreição de Jesus é também a partir da Galileia. E com a confiança de que Jesus os acompanhará na missão até o fim do mundo. No começo do evangelho de Mateus, temos o nome programático de Jesus, Emmanuel, que significa Deus conosco. E agora o ressuscitado confirma que sempre estará conosco até o fim do mundo. Na prática das comunidades eclesiais de base, nos acostumamos dizer que a trindade é a melhor comunidade. Pois mantém a diversidade das três pessoas e nos indica a perfeita comunhão na sua natureza única. Como tão bem expressa Leonardo Boff, há a percepção de que, na experiência do mistério, há unidade e diversidade. Não existirá a união dos diversos? A diversidade não poderá ser a revelação da riqueza da unidade? A fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, isto é, na trindade, vem ao encontro destas indagações. Na experiência do mistério, há sim a diversidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, a união desta diversidade mediante a comunhão dos diversos, pela qual eles estão uns nos outros, com os outros, pelos outros e para os outros. A trindade não é excogitada para responder à problemática humana. Ela é a revelação de Deus assim como é, como Pai, Filho e Espírito Santo, em eterna correlação e interpenetração, amor e comunhão com o que são um só Deus. Porque Deus é trino, significa a união da diversidade. Deus é a união dos três únicos. Por isso, acentuar só uma das três pessoas pode-se incorrer em heresia. Sempre precisamos nos referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Papa João Paulo II dizia, Já se diz de forma bela e profunda que nosso Deus, em seu mistério mais íntimo, não é uma solidão, mas uma família. Pois que leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família, que é o amor. Este amor na família divina é o Espírito Santo. Ó Trindade, vos louvamos na sua profunda comunhão, que nossa vida iluminada por esse testemunho de diversidade na unidade, favoreça a nossa capacidade de diálogo e construção de um mundo novo. Um beijo no seu coração.